todo suporte é importante não interessa que nós vamos usar vários, nós vamos usar a criação da divindade à nossa frente, nos visualizar mesmo como tia nem ver a letraria branca sobre o lótus, uma lua já tem vários suportes usar a consciência tátil para no mala, a gente contar nossos mantras, a gente vai passar de 100 hoje, mas 100 são, para seguir o pedido do para a gente recitar 100 hoje, com a intenção de harmonia no mundo sempre lembrando que a harmonia no mundo só virá pela nossa prática nossa estabilização da mente, infelizmente a gente não pode mudar nada no mundo tem mais de 50 guerras em curso hoje no planeta, então infelizmente a gente não pode mudar isso mas nós podemos mudar a qualidade da nossa mente então nós vamos fazer a prática normal como se faz, tem as partes que repete três vezes então quem não está acostumado está repetindo porque está na hora de repetir mesmo então a gente vai fazer como uma prática normal que a gente está fazendo aqui não vamos ter caderno para anotar quantos mantras fizemos a prática, vamos fazer a prática mesmo como ela deve ser tá bom? quem tiver alguma dúvida depois a gente pergunta não é um momento para isso tá bom? então nós vamos fazer todo em português que é a língua que todo mundo aqui sabe só a prece da linhagem que nós vamos fazer em tibetano então podemos ir lá cada dor de tchanchem queno e lo xeraz ampou tcheno na rúdia nascite queno mar pátio quilo dró tcheno milá xepado O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Amém. 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 No Buda, no Dharma e na sublime Assembleia, tomo refúgio até o despertar. No Buda, no Dharma e na sublime Assembleia, eu tomo refúgio até o despertar. Pelo mérito resultante de minha prática da generosidade e das demais paramitas, possa o estado de Buda se realizar para o benefício dos seres. No Buda, no Dharma e na sublime Assembleia, eu tomo refúgio até o despertar. Pelo mérito resultante de minha prática da generosidade e das demais paramitas, possa o estado de Buda se realizar para o benefício dos seres. Sobre a minha cabeça e a de todos os seres que eu faço, sobre um otos branco e uma lua, está a silabaria, que se transforma no supremo dos novos, cheio em si. Blanco e luminoso, radia-luz de cinco cores, sorri e fita com olhos corracios. Os primeiros, seus quatro braços, estão juntos. Nos dois seguintes, tem um rosário de cristal e um otos branco. Está vestido com sedas, joias e uma estola de pele de gazeta. O Buda de luz infinita, Amitaba, adorna-lhe a cabeça. Suas duas pernas estão na posição vaga e tem uma lua com respaldo. Ele é, em essência, a união de todos os refúgios. Senhor de corpo branco, não revestido de qualquer mácula, o Buda perfeito adorna a vossa cabeça e com olhos compassivos mirais os seres, anticherenzime e prosterno. Senhor de corpo branco, não revestido de qualquer mácula, o Buda perfeito adorna a vossa cabeça e com olhos compassivos mirais os seres, anticherenzime e prosterno. Senhor de corpo branco, não revestido de qualquer mácula, o Buda perfeito adorna a vossa cabeça e com olhos compassivos mirais os seres, anticherenzime e prosterno. Ao nobre Tcherenzi e a todos os Budas e Bodhisattvas que residem nas dez direções e nos três tempos, com completa sinceridade e renda homenagem. Apresento oferendas materiais e imaginárias, de flores, incenso, lamparinas, perfumes, manjares, música, etc. E rogo a nobre Assembleia que as assente. Desde os tempos sem princípio até agora, cometi os dez atos não virtuosos e os cinco atos hediondos de consequência imediata. Confesso todos os atos nocivos cometidos com a minha mente dominada pelas emoções perturbadoras, regozismo e com o mérito acumulado dos três tempos, por xiravacas, pratyakabudas, Bodhisattvas, seres comuns, etc. Peço-vos que direis a roda do dama e com os comuns, Inayana e Mahayana, de acordo com a motivação e as faculdades de compreensão dos seres. Enquanto o samsara não se esvaziar, suplico-vos que não vos retireis para o imbana e, por compaixão, rogo-vos que olheis para todos os seres submergidos no oceano de sofrimento. Todos os méritos que acumulei, sendo causas do despertar, possam a glória de um guia dos seres ser obtida sem memória. Vos suplico, Terenzi, meu lama. Vos suplico, Terenzi, meu idão. Vos suplico, Terenzi, supremo dos novos. Vos suplico, Terenzi, meu refúgio e protetor. Vos suplico, Terenzi, protetor com Deus. Que me aceiteis com compaixão, vencedor, compassivo. Dos seres que eram sem sensar no seu saracinho e padecem de sofrimentos insuportáveis. O protetor fora de vós não tem outro refúgio. Abençoai-me para que obtenha o estado inciente de mim. Devido aos atos negativos acumulados desde o tempo sem princípio, ou por causa do ódio, se nascem nos infernos. Vos suplico, os seres que sofrem com o frio e o calor, renascer diante de vós, divindade suprema. O mani pemerum. Devido aos atos negativos acumulados desde o tempo sem princípio, por causa da avareza, se nasce espírito famílio. Vos suplico, os seres que sofrem com a sede e a fome, renascer na terra suprema de Potala. O mani pemerum. Devido aos atos negativos acumulados desde o tempo sem princípio, ou por causa da ignorância, se nasce animal. Possam os seres que sofrem com a estupidez, renascer diante de vós, protetor. O mani pemerum. Devido aos atos negativos acumulados desde o tempo sem princípio, ou por causa do desejo, se nasce humano. Possam todos os seres que sofrem com a atividade incessante e a sensação de carência, renascer na terra suprema de Potala. O mani pemerum. Devido aos atos negativos acumulados desde o tempo sem princípio, por causa da inveja, se nasce titã. Possam os seres que sofrem com as disputas e conflitos, renascer na terra de Potala. O mani pemerum. Devido aos atos negativos acumulados desde o tempo sem princípio, por causa do orgulho, se nasce Deus. Possam todos os seres que sofrem com a transmigação a estados inferiores, renascer na terra de Potala. O mani pemerum. Possa eu, nessa vida, em todas as seguintes, com atos iguais ao de Tcherenzi, liberar os seres dos mundos impuros e difundir a palavra suprema de seis sílabas nas dez direções. Pela força dessa prece dirigida a vós, supremo dos nobres, possam os seres que devem disciplinar, respeitar a lei do karma, que esforçassem os atos virtuosos e ocupar o bem dos seres, dedicar-se ao karma. Assim, tendo orado com benevolência, do corpo do nobre irradia o raios de luz. As aparências impuras causadas pelo karma e as percepções errôneas são purificadas. O mundo inanimado é a terra de Deuatim. O mundo animado, o corpo, a palavra e a mente dos seres, são o corpo, a palavra e a mente do poderoso Tcherenzi. Aparência, sons e inteligência, indiferenciados da vacuidade. O mani pemerum. O mani pemerum, 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 o mani p Amém. 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 Mãe Peme, Mãe Peme. 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 Mãe. Mãe Peme. 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 Mãe Peme.